Sério tem um bordão. Igual os canais, sério tem um bordão. Quer fazer uma agora? Não, 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 não. É outro. E aí, pessoal? Outro, outro, outro. Opa, e aí, pessoal? Jan, 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 querendo. Começando uma balela. Bota em mim, bota em mim. A câmera chega e fica tão longe. Nossa, mas ficou... É um quadro de...